O governo aprova a proposta da Lei-Presidência no Protocolo Estado. O projeto proposta da Lei-Presidência no Protocolo Estado. O governo aprova a proposta da Lei-Presidência no Protocolo Estado. O governo aprova a proposta da Lei-Presidência no Protocolo Estado. O governo aprova a proposta da Lei-Presidência no Protocolo Estado. O governo aprova a proposta da Lei-Presidência no Protocolo Estado.